E hoje o ministro das comunicações, Paulo Bernardo, disse que o governo deve começar a adotar uma ferramenta mais segura para a troca de mensagens eletrônicas a partir de novembro. As vantagens são de cumprir as obrigações de um país civilizado, quer dizer, não deixar que as contas de e-mail sejam devassadas, que sejam invadidas, até porque uma das coisas fundamentais em correspondência, inclusive na correspondência eletrônica, é que as pessoas têm o direito de ter uma comunicação com privacidade. Os e-mails que forem trocados dentro da rede de governo com esse sistema, esses estarão protegidos. No fim de semana, a presidenta Dilma Rousseff informou que determinou ao Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, a implantação de sistema seguro de e-mails no governo. Por meio de sua conta no Twitter, a presidenta afirmou que esta é a primeira medida para ampliar a privacidade e evitar a violação de mensagens oficiais. Segundo a presidenta, é preciso mais segurança para prevenir possível espionagem.